O que é que você está, na verdade, ativando dentro de você? Então, o que é que motiva as pessoas a viverem no estado de sofrimento? O que é que motiva as pessoas mentirem? E o que é que motiva as pessoas a seguirem pessoas que mentem? Isso é uma coisa, para mim, impressionante. É uma coisa tão impressionante que a gente vive num mundo dominado por mentiras. Isso sempre aconteceu, mas agora virou uma indústria. É impressionante. Parece que as pessoas não percebem, foram se anestesiando. Então, como se dissessem, não, mas mentir, todo mundo mente. Como se fosse assim, todo mundo mente. Então, assim, tudo bem, não tem mais. A gente está entrando noutra esfera de valores. Às vezes eu fico assim, olhando, mas o que é que está acontecendo? As pessoas estão anestesiadas, como esses cachorros que ficaram dentro da jaula, tomando choque, e depois eles se acostumaram. Para quem chegou agora, eu estava contando um trabalho científico do cachorro, ficava dentro da jaula, e o piso era metálico, e parte dele, ele tomava choque, né? Ele tomava choque. E aí eles mudaram o lado, ele ia para o outro lado, daqui a pouco eles deixaram tudo dando choque. Não era um choque, naturalmente, era um choque para gerar um incômodo, não para matar o cachorro, naturalmente. E ele se acostumou com o choque. Ele se acostumou com aquele sofrimento. Mesmo quando abriram a porta da jaula, ele não estava nem aí, mas ele já, como se ele dissesse, não, leva choque. Viver nesse estado aqui, tá bom, isso aqui, eu já me acostumei com o choque, com a dor, né? Eu já acostumei com a dor, já estou no estado de dependência da dor. Então, isso é muito, é uma reflexão muito profunda isso, gente. Então, eu peço que você observe a sua dor, e aí eu fico observando as pessoas que não conseguem, não conseguem emagrecer, elas não conseguem sair da dependência química dos remédios, elas não conseguem... Por que a pessoa não consegue libertar? A pessoa não consegue perdoar? Então, ela está o tempo todo, né? Então, o foco... E, olha, eu não estou me excluindo disso, não, viu? Porque eu sou um ser humano como você. Tudo que eu falo para você são coisas que eu vivo também.